Senhoras e senhores telespectadores, internautas, vereadores que estão por aqui, secretária Ana Lino, amigos que nos acompanham aqui na TV Câmara, uma boa tarde a todos. Pediria que eu colocasse o primeiro slide. Queria falar um pouquinho sobre essa questão. Estive lá essa semana, junto com o prefeito Hamilton, e feito uma entrega simbólica das chaves de um caminhão e de uma máquina para dois funcionários lá da infraestrutura. E nessa oportunidade, a gente conversando lá, a gente via muito a satisfação dos servidores lá da infra estar recebendo aí essa quantidade de equipamentos novos, que vai dar muito melhor condição de trabalho para eles e é sempre bom a gente trabalhar com um carro novo. Mas é importante a gente falar que a Câmara, e aqui eu falo por todos os vereadores, tem uma participação muito importante nessa aquisição desses equipamentos. Acho que é Investe São Paulo, né? E esse programa, que ele é financiado pelo governo federal, passa por uma agência do governo do estado. E aí Jacareí, por estar aí com as suas contas saneadas, ter condições de se comprometer na compra desse equipamento. E a Câmara, quando esse projeto veio para cá, os 13 vereadores votaram favorável. Por quê? Porque essa Câmara é uma Câmara comprometida com a nossa cidade. E esse investimento, a gente ouviu algumas pessoas questionando, né? Por que que comprou máquina, caminhão e não investiu na saúde? De novo, a gente vem aqui esclarecer que esse é um recurso específico para a área de aquisição de equipamentos. Então, se em algum momento aparecer também um financiamento na área de saúde, eu não tenho dúvidas, né? Que nós aqui iremos também aprovar, porque nós sabemos que a saúde é um problema e a gente precisa ajudar aí o município a resolver essa questão. Então, parabéns aí para o pessoal da infraestrutura, parabéns aí ao prefeito Hamilton, e parabéns para a Câmara Municipal, que dá todo esse apoio, tá certo? Próximo projeto, perdão, próximo slide, falando em infraestrutura, agradecer aí o pessoal da equipe de Tapa Buracos, que fizeram ali no Jardim América, aquela via principal, que ela realmente passa uma quantidade grande de veículos ali, e semana passada eles fizeram a operação Tapa Buracos, então, o Ribamar aí, toda a sua equipe, obrigado aí por atender o meu pedido, com certeza deve ter sido pedido de outros vereadores também, e isso é importante, que a gente está sempre trabalhando alinhadamente. O próximo... Isso aí é uma indicação, através de um ofício que eu fiz, conversando aí com alguns motociclistas, principalmente o pessoal e os motoboys, né? Em São Paulo e algumas cidades modernas, inclusive Barcelona, existe, na verdade, o que a gente chama de bolsão, para o pessoal que usa moto e bicicleta. Seria uma faixa adiantada, antes da faixa de segurança, de pedestre, para que as motos e bicicletas se posicionassem, porque a gente sabe que as motos, elas têm um arranque mais rápido, então, dando esse espaço para eles, você consegue que saia mais rápido no semáforo, com segurança, inclusive, né? Porque a gente sabe que quando uma moto sai por trás de um carro, às vezes o pedestre ainda está no meio ali, pode ser atropelado. Eu acho que isso vai agilizar um pouco o trânsito, é uma sugestão que nós estamos dando lá para o Giovanni, que é o engenheiro de trânsito aqui da prefeitura, caso a gente possa fazer uma experiência em alguns cruzamentos que têm um número grande de veículos. A gente entende que em São Paulo isso tem dado certo, quem sabe aqui em Jecarei a gente possa também agilizar, viabilizar aí esse processo, que eu acho que vai ser bom para todo mundo. Bem, falando um pouco dos temas atuais, eu estive aqui na última sessão falando alguma coisa aí de valores, e as pessoas talvez não entendam muito bem. O que a gente quer passar para a sociedade, na verdade, é assim, a sociedade tem toda a liberdade de gostar do A, do B ou do C, ela tem essa faculdade. O que a gente tem que tomar cuidado é de não cair no senso comum e reproduzir falas ou informações, considerações, opiniões, que muitas vezes até não condizem com o perfil daquela pessoa. Então é muito normal, às vezes, a gente ouvir uma notícia, uma informação, e sem saber se ela procede, se ela é verdadeira, a gente começa a reproduzi-la. Então, hoje, como eu disse, os veículos de comunicação, e aí a internet, ela entra com um papel fundamental. Então, às vezes, a gente pega aí um WhatsApp, entra no Facebook, vê lá uma informação e começa a jogar isso na rede como se aquilo fosse verdade. Então, essa é a minha crítica, quando eu disse aqui da crise de valores, que nós, muitas vezes, nos norteamos por uma emissora que eu acho que ela mostra valores errados, valores que não deveriam ser, estar ali à disposição da sociedade. E eu acho assim, o que a gente fala, a gente tem que responder por aquilo que a gente fala. Então, fica aí somente esse entendimento que a minha crítica é que, muitas vezes, as pessoas reproduzem as coisas sem fazer esse tipo de análise. E nesse campo, eu quero aqui também fazer uma observação. Na última sessão, houve uma crítica aqui ao Partido dos Trabalhadores, falando que as pessoas que fazem parte do Partido dos Trabalhadores são todos corruptos, são uma corja. Eu tenho aqui vários amigos de vários partidos e os respeito porque eu os conheço. Não me importa se o partido de vocês tenha corrupto, tenha ladrão, tenha pessoa que faça mau uso do recurso. O que importa para mim é o que vocês são. E por respeitá-los, eu jamais, jamais vou utilizar de uma fala dessa, certo? Porque, por conhecê-los, eu não posso generalizar e colocar vocês todos nesse mesmo balaio. Então, eu peço aqui a alguns vereadores que ficam um pouco exaltados, né? Que tenham um pouco de controle, porque nós temos uma convivência muito boa aqui. Então, quando a gente escuta aquilo, é muito desagradável. E eu fico imaginando para as pessoas que estão do outro lado, né? Lá, observando, ouvindo a fala do vereador. E, às vezes, a gente até não pode se defender, porque, senão, a gente vai criar aqui, na verdade, uma briga. Então, assim, eu pediria aqui um pouco de respeito, quando a gente quisesse fazer algum tipo de crítica. Até o Valmir, ele tem muito essa... Eu acho legal quando você fala, Valmir, fala o nome da pessoa. Você está certo, é? E você tem razão. Porque, às vezes, as pessoas falam aqui, quer dizer, estão nos atingindo sem a gente merecer. A Rose colocou muito bem aqui na fala dela. As nossas vidas estão muito próximas aqui dos eleitores, dos moradores de Jacareí. Qualquer um conhece a nossa forma de viver, como a gente age. Então, a gente não pode ser considerado aqui, porque um partido, alguém do partido faz uma besteira, nós não podemos pagar por isso. Às vezes, até na família da gente, a gente tem uma pessoa meio torta, ele comete aí um crime, qualquer coisa, os outros são culpados? Será que todo mundo na família não presta? Então, nós temos que tomar cuidado de fazer essa generalização, porque isso está se tornando até uma coisa chata, né? A gente, às vezes, é ofendido por tabela, né? A gente fala isso. Então, acho que nós aqui, vereadores, nós temos uma responsabilidade muito grande quando a gente sobe numa tribuna dessa aqui e a gente ofende um grupo de pessoas que fazem parte dessa situação. Então, eu não faço isso, não gostaria que fizesse. E aí, eu vou aqui na linha do Valmir. Quando falar, dê nome aos bois, porque, senão, a gente vai criar aqui uma discussão que eu acho que não vai trazer nenhum benefício para a sociedade. Está certo? Então, esse é o meu recado que eu deixo aqui. Às vezes, como eu disse, eu, quando eu falo alguma coisa errada, eu não tenho vergonha, eu tenho humildade de subir aqui, me retratar e pedir desculpa para os meus companheiros, porque, independente da diferença partidária e ideológica aqui, todos nós aqui somos amigos. Depois que acaba a sessão, a gente sai ali fora, a gente se abraça, a gente se cumprimenta. Às vezes, né, sai até para se divertir. Então, eu acho muito ruim da forma como alguns vereadores têm colocado isso aqui e, da próxima vez, sinceramente, se isso acontecer, eu vou para um outro caminho, porque eu não acho que é muito bom isso para a sociedade. Está certo? E aí, finalizando aí meus trabalhos, eu pediria o próximo... Eu queria aqui também mandar aqui os parabéns aqui, mandar um grande abraço aqui para o Tó, né? O Tó, eu já tive a oportunidade, quando fui secretário de esporte, de acompanhar os trabalhos dele lá no SESI, né? Ele jogando bocha lá, é muito interessante. Quem não conhece, pode conhecer, porque vai ficar assim impressionado. Claro, Diga? Perdão. Veio, Arildo, deixa eu aproveitar a sua fala, que você está falando do Tó, né? Está presente aqui o Marquinho do Sepaque também. E, por várias vezes, eu já cobrei do seu prefeito o asfaltamento da rua dele, que é a Julieta Prota, Barroso Prota, né? Que é ainda de aquela sextavado. E ele tem muita dificuldade, inclusive o próprio carrinho, o carro dele, vira e mexe, tem que ser soldado, consertado, justamente por esse pavimento que existe lá. Então, né, Arildo, você que é da bancada do prefeito, solicitar que ele dê uma olhada nessa rua para o Tó, né? Que é um destaque do município aí, ganhando medalhas e tudo mais. E tem pelo menos um asfalto decente para ele, né? Esse é obrigado pela... Obrigado, Diga, pela colaboração. Vamos fazer sim e vamos fazer em conjunto. Eu até... A gente faz o pedido dos três vereadores, até porque o Tó merece, né? Todos merecem, está aí o Marquinho também, aí, todos merecem. Mas acho que um atleta do naipe do Tó aqui, que reconhecido já até mundialmente, né? Porque ele está participando de uma Olimpíada. E a gente fica muito feliz, Diga, em poder contribuir. Vamos fazer sim. E, Valmir, só um minutinho. A Rosa já falou, mas eu quero falar rapidinho aqui. Da festa em louvor à Santa Rosa de Lima. Que no domingo, né? Vou falar do domingo, que tem a procissão lá às 9h30, com a missa depois lá do nosso amigo Pato Chicão. Mandar um grande abraço para ele. Vai ter a venda lá do Almoço Mineiro. Almocinho a 10 reais. Quem for lá vai gostar. Quermesse lá no Bandeira Branca 1, na Capela Santa Rosa de Lima. Mandar um abraço aí para a Ana, o Reinaldo, a Sônia, o Elvio também, que é nosso amigo lá, que ajuda na organização. Está certo? E, por fim, só meus contatos aí. Está aí, estão os nossos contatos aí. Quem quiser nos procurar, dar sugestão, cobrança. É, está meio rosinha, né? Mas hoje o mundo é diversificado. Gente, uma boa tarde a todos.